Olá rapaziada, Delivaldo Leão, canal Alto Velozes Hoje abasteci galera o golzão aí, R$ 70,00 hoje né Deu 12 litros de combustível Pra você ver como é que tá o carburadorzinho aí, tudo instaladinho né Mangueirinha tá certinho Funcionando, beleza, tá No último vídeo eu dei um ajuste lá na boia galera, até que ficou bom Não parece que vai marcar até mais ou menos né Aqui tá a instalação, tudo certinho Tá funcionando de bacana Só vou dar uma baixada mais aí no No sistema, vou dar uma volta pra ver como é que tá mesmo ainda Eu ainda testei valendo esse carro ainda né Mas tá bom, tá funcionando Triscou Vim aqui ó Vim aqui na chave e vou levar Bateu, pegou Olha a lenta como é que tá ó Tá funcionando liso Estabilizada galera Tá funcionando liso Tá funcionando beleza rapaz A lenta ficou perfeita Olha essa lenta galera Olha essa lenta como é que tá Tudo certo né De acordo com o que tem que ser aí né Tá muito bom cara, muito bom mesmo O que levo Tá vendo aí Sem bujão E a mangueira do botijão Eu botei aqui ó Caso eu precisar algum dia né Mas Creio que não né O bozinho tá rodando liso Ficou muito bom cara Muito bom Muito bom mesmo Muito bom Aí galera Vocês podem acompanhar aí ó Que coisa que tá perfeita hein Não tem Não tem nada de errado Tudo certinho O carro tá funcionando A lenta perfeita O pai ficou bom demais Tudo em dias Agora a gente vai Ainda fazer uns testes ainda né Porque na realidade galera Eu vim instalar mesmo agora né Este carburador Regulei tudo certinho Mas aí eu quero ver O consumo agora né Vou até marcar no painel Aqui o quanto tá Pra mim saber Mas o carro tá perfeito né Isso é bom galera Tiramos o botijão né Isso aqui tava incomodando demais No fundo do carro Tomou todo o espaço galera E aqui eu quero colocar Um pneu de socorro Aqui eu vou mandar Limpar, lavar E tem aquela pecinha aqui Original ainda que vem nele Pra grampear O pneu né Pra não ficar movendo Sem botijão Sem nada aí Deixar tudo certinho Como tem que ser Cara Olha o espaço que fica Isso aqui me dá um Sabe aquele alívio né Dá um alívio assim na pessoa Sem botijão de gás E no fundo A coisa mais bem feita do mundo É carro a gasolina Pelo amor de Deus Não vai nessa de gás não Né Porque isso é ilusão Só dá trabalho Doa de cabeça Aí futuramente Quando eu tiver No tempo galera Eu vou arrancar Essa peça Dá pra dar uma aliviada Aqui na frente do radiador Mas se depois que eu Acostumar o carro Enfim Que tiver tudo certinho mesmo Que eu não precisar mais Usar nada de kit gás Aí eu arranco tudo Né Mas por enquanto Eu vou tá deixando aí Mas é um alívio Um alívio Você vê como é que o carro Tá todo estabilizadinho O carro Não tá acelerado O carro Bacana demais galera O carburador Da Cabor Lider É um dos melhores Sem dúvida Né Instalação perfeita O carburador Chega a brilhar Agora eu tenho que comprar Um cabo do acelerador Com o meu Aquela modificação De moto Para carburador de moto Aí eu tirei Acabei cortando O cabo do acelerador E aí ficou estragado Eu tenho que tirar Esse cabo aqui Comprar um novo Fazer a troca Para que fique Mais perfeito ainda Você vê tudo certinho Tudo Em dias O carburador Muito top Bem instalado Bem parafusado Sem vazamento Uma coisa perfeita O carro tá Simplesmente Um luxo Vamos dizer assim Tá um luxo Tô muito feliz Muito feliz mesmo E agradecer A todos Que me acompanham Chegamos a 4006 inscritos Gente Muita gente Chegando Muita gente No canal Quero agradecer A todos Vai vir muita coisa boa Vamos medir O consumo Desse carro Quando vai estar Fazendo na cidade Quando vai estar fazendo Nos bairros E amanhã Eu vou comprar Vou comprar Uma gasolina Vou comprar No caso Algumas gasolinas Vou colocar Uma garrafa de 2 litros Ali dentro No fundo E vou rodar Com essa aqui Caso essa aqui Venha acabar Eu já tenho Uma gasolina Em reserva Para que eu possa Tipo assim Seguir viagem Então galera Vai ficar bacana Que vamos fazer Um teste de consumo E aí vou rodar Com 2 litros E aí vou colocar Gasolina Naquela garrafinha Ali Vou guardar Dentro do Gol Com segurança Com segurança Aí vou esperar Essa aqui acabar Porque aqui tem 12 litros Tá Eu abasteci 12 litros E vou rodar Depois que essa aí acabar Que estiver próximo de acabar Eu vou comprar Uma garrafa de 2 litros Que está aqui Do lado Não vou ver se eu encontrei Ela aqui Gente Agora está uma bagunça Essa aqui Vou encher Essa aqui de gasolina 2 litros Então onde é que a gente vai fazer Um teste Para ver quanto vai ficar O consumo E aquela ali Vou deixar Para a gente voltar De onde é que a gente parar Entendeu Eu vou rodar Na BR E vou ver Quanto vai fazer Com 2 litros Até um determinado lugar Quando eu ver que acabar Eu vou lá Abasteço o carro Com uns 3 litros Ali Entendendo Eu venho ali Coloco mais 3 litros E retorno para casa E aí aqui Cheguei em casa A gente tirou O valor Faz a soma Para ver quanto vai dar Então aqui hoje Abasteci 12 litros Deu 70 Reais De combustível Aí eu vou rodar Essa semana Eu vou dar um giro Vou fazer minhas correrias Normal Aí quando acabar Isso aqui Eu vou colocar 2 litros A gente vai fazer Um teste na BR Teste de consumo E ver direitinho Quanto vai ficar Em média Eu vou ver Quantos quilômetros Vou fazer com 70 reais Que aí eu já Fico sabendo Quanto eu faço Com 70 reais Rodando Seja na cidade E na estrada Eu vou abrir aqui Quanto está A quilometragem A quilometragem Aqui galera Está 21.725 Eu vou anotar Vou deixar aqui No papel Dentro do cofre Aqui Para que agora Eu vou saber Quando ela acabar Eu vou Ver Quanto Deu A quilometragem Eu vou somar tudo Dividir por 12 E tal E vocês vão acompanhar Nos próximos vídeos Beleza Galera Se inscreva No canal Me ajuda Se inscreva Ative o sininho Deixe o seu joinha Muito importante E aí galera Galoro Perdão E aí galera Trabalhar agora Para a gente colocar Galera As molas Eu não vou colocar Os bancos Por enquanto Eu vou esperar Ver se eu consigo Pagar umas contas Essa semana E assim que eu tiver Um dinheiro A gente vai trocar As molas Desse carro Galera O carro Está muito pulando Já Então Troca o amortecedor Vai estourar Os amortecedor A estrada Está péssima Então A gente vai correr Atrás das molas Depois eu faço A interna A interna Está para ir levando A interna do gol É essa aí Está com as capas Aí Dá para ir rompendo As molas Para mim Vai ser a prioridade Vou trocar Essas molas E aí Vou ficar Tranquilo E é isso galera O golzão Está aí Depois levar Para regular A válvula Das válvulas Que o mecânico Falou Que pudesse ir rodando Ainda Deixar maciar Mais um pouco Está batendo Mas ele deixa De bater certo Que ele vai regular Todas Em geral Ele vai ficar Top Você vai ver Acompanhe o vídeo Se inscreva Nossos vídeos Se inscreva Vem de abraço A todos Muito obrigado Estou muito feliz O golzão Está aí Na gasolina Como tem que ser Que alívio Esse aqui foi O botijão Usando a vida Toda Estragou O tapete Do porta-mala E é isso aí Valeu Tchau Tchau Grande abraço A todos E até o próximo vídeo Tem umas músicas Aqui galera Que os vizinhos Estão tocando Pode pegar E dar direitos Autorais Valeu 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 Tchau Tchau Fui